Na direita pra Peck Leandro Pedro voada em bola rolando começa pra você Já percebeu E já soltou um alarido ali Com muito mais posse de bola Mas são apenas oito minutos Praticar, tem que jogar, tem que ser testado O Voivoda fez algumas mudanças que elas podem Pochettino olhou pra área, fez o cruzamento Paulo Henrique Vem trabalhando bem A movimentação principalmente lá pelo lado esquerdo Vai lá morando, já completa O Paulo Henrique avançou O jogo não tem se as duas equipes marcam muito fortes Tem essa característica Implicada pro goleiro, o chute cruzado Ajeita pra Chetis Tem espaço pra avançar o Paulo Henrique Levaram o perigo à meta do goleiro João Ricardo E finalizando bem mais Tá perdendo uma posição E tem que vencer Pra nesse momento O tempo acabou sofrendo dois gols Então tem que ter atenção Até porque o Vasco faz um primeiro tempo Sobe do defensivo Fortaleza chega, cruzamento pra área Vai passando, tem a chance Um gol E vem o Paulo Henrique Mesmo correndo risco de fazer um gol contra Mas ele vai pra esse sacrifício Conseguiu tirar o Tite Chegando aqui pra dar combate Vai tentar carregar ali em velocidade o Paulo Henrique Toque do Machuca Lucero chega Tenta uma caneta Tá, mas o Paulo Henrique não deixou Cria duas oportunidades Nas duas O Léo Jardim trabalhou Todo o ímpeto ofensivo Que as alterações do Voivoda sugerem E o Fortaleza tá conseguindo Tchau Tchau